Fala pessoal, estou aqui mais um vídeo e hoje estou aqui numa reação aqui que eu vou gravar com vocês Vamos aqui ó, vou gravar, vou gravar aqui lá, vamos gravar um vídeo de uma reação né É muito bom né, já deixa o like e se inscreva no canal Então vamos aqui, subindo né O game já vai começar e eu vou lá Bicho, já vou obrigar todo mundo que aparecer Vamos aqui ó Tá com tudo de novo Tudo de alto Tá com tudo de novo Então vamos aqui andando pra ver se eu encontro alguém É, já não encontrei ninguém nessa hora Mas eu vou encontrar Bananinha Não, achei uma menininha Não, achei uma menina É, já não encontrei ninguém nessa hora Muito suspeito, eu ia prender outra menina, não sei porque eu estou muito calado, porque Eu vou falar pra mim, eu vou falar para mim, eu vou falar pra mim. Vamos ver que minha alva de sosseita O que é isso? E aí Então pessoal Deu um probleminha aqui Que eu tive que sair do jogo e entrar de novo Então vamos lá Já hackei aqui Já tá hackeando Vamos lá Eu não posso Tá tudo bugado O que é isso? Eu fiz errado mais uma vez Acho que ainda tá bugado Não Não Mas o jogo já acabou Eu preciso sair daqui É o jogo já acabou É O vídeo vai ficando por aqui Infelizmente Então Tenha uma ótima noite Se quiserem Podem pedir mais desse jogo Então Já deixa o like Se inscreva no canal E foi E aí